Uma cambalhota, uma risada, chupeta na boca e mel na sua cara. Alegria e inocência que dominam todo o terreiro e encantam a todos. Salve a Ibejá, Iremi! Saravá povo do Axé, eu sou Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. No programa de hoje, muito doce, muita bala, muita festa e muita bagunça. Eu vou falar sobre as crianças na Umbanda e também sobre os erês. Mas, para quem não sabe, existe uma diferença fundamental entre o erê, que é o que vem no candomblé, que vem através do orixá, e a criança da Umbanda, o espírito infantil. Então eu já vou começar o programa deixando claro essa diferença, para que a gente não tenha dúvidas ao longo das explicações de quem a gente está falando. Então, vamos começar pelas crianças da Umbanda. As crianças da Umbanda, que são os espíritos que vêm dentro do ritual de Umbanda, que se manifestam normalmente nas festas de Cosme e Damião, são espíritos de pessoas que já estiveram encarnadas e que desencarnaram. Ah, Henrique, mas desencarnou como criança? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas, em sua maioria, sim. Desencarnou ainda na fase infantil ou infanto-juvenil. Ali, né? Então, até uns 10, no máximo, estourando uns 12 anos. E é assim que eles se apresentam dentro do terreiro. Então, eles vão vir, têm os trejeitos infantis, pedem coisas que crianças pedem, fazem coisas que crianças fazem e trabalham, assim como o caboclo, assim como o preto velho. Têm a sua sabedoria. Normalmente, o erê tem, como fala a minha mãe, boca mole, que vai falar tudo que vem à mente. Dificilmente o erê esconde alguma coisa ou vai maquiar para falar de um jeito bonitinho. Ele vai falar do jeito que ele sente de falar. E, às vezes, as pessoas não conseguem entender muito bem o que está sendo dito, se sentem ofendidas, mas é igual a uma criança, né? A criança, quando ela sente de falar, ela vai falar, ela não esconde. E ela não tem vergonha de falar. O erê, o erê não, desculpa. A criança na Umbanda, ela age da mesma forma. E aí, a gente tem, lá no Candomblé, que também tem algumas manifestações dentro de terreiro de Umbanda, quando o médium migra de um Candomblé para o terreiro, que são os erês. O que é o erê? O erê não é um espírito de alguém que já esteve na terra. O erê, ele é uma energia misturada. Ele é a parte infantil do médium, a energia infantil que habita o médium, misturada com a energia do orixá. Então, dentro do Candomblé, o erê é um serzinho que vem, que trabalha, que varre o chão, que depena frango, se precisar, nas funções, e que traz a mensagem do orixá, do Iaô, para o Baba Lorixá, ou Ea Ea Lorixá. Por que que tem o erê? Porque o orixá, ele não fala, no Candomblé, principalmente. O orixá, ele não fala, ele não se comunica através de palavras, exceto alguns orixás de ebome, que aí é outra conversa. Então, a gente, para não aprofundar nisso, porque eu acho que não cabe aqui, no programa de hoje, o que vocês precisam saber é que o erê, ele é essa mistura. Então, ele vai se manifestar para trazer mensagens. O erê ajuda muito durante a feitura, então, a pessoa está lá recolhida, na maioria das vezes, ela fica muito tempo virada no erê, para que ele possa fazer as coisas, para que ele possa aprender a dançar para o orixá, e o erê aprendendo a dançar para o orixá, automaticamente o médium também vai aprender essa dança. Então, tem toda essa questão aí. Então, essa é a diferença fundamental. A criança na Umbanda é um espírito infantil se manifestando. O erê, ele é uma parte da energia infantil do médium com a energia do orixá que se manifesta para trazer as mensagens que o orixá daquele filho de santo tem. Ambos são regidos pelo orixá e beijo, que é o orixá que rege as crianças, são os gêmeos, que rege todas as crianças. Nos rituais, dentro do terreiro, tanto os erês quanto as crianças da Umbanda, eles se comportam realmente como crianças. Então, eles dão cambalhota, correm pelo terreiro, brincam, falam com a voz mais afinada, se escondem, têm medo, alguns brigam entre si. Então, eles têm essas características infantis muito entranhadas. Então, a gente percebe a manifestação do erê com uma facilidade gritante por conta disso. Então, ele tem a sua identidade. Assim como o preto velho vem encurvado, andando devagarinho, o caboclo vem dando o brado, com o peito estufado, o erê, ou a criança na Umbanda, é aquela criança mesmo. Então, fica sentado no chão, chupa o dedo, chupeta, tem todas essas características infantis. São extremamente alegres. Alguns são bastante chorões, principalmente quando o médium é um pouquinho mais relaxado e esquece de levar o brinquedo, esquece de levar a chupeta ou o doce que ele gosta. E aí, tal qual uma boa criança, esse erê, ou o espírito que estiver ali, vai chorar. Vai chorar porque ele não tem aquilo que ele gostaria de ter. Mas fora isso, são extremamente felizes e alegres, gostam de correr pelo terreiro, de brincar, de chamar os consulentes para correr com eles ou para ficar ali conversando. conversa de erê tem que ser muito, muito, muito atenta porque, assim, na inocência, na brincadeira, eles falam coisas que vão fazer total diferença na vida de quem está ali conversando com eles. Então, os trabalhos do erê são feitos através de brincadeira. Então, enquanto o erê está lá colocando uma chuchinha na sua cabeça, passando mel no seu rosto ou bolo, que eles adoram, principalmente o meu erê, gosta de pegar bolo na mão e passar na cara dos outros para deixar sujo, ele está fazendo isso como uma forma de trabalho. Então, o passar o bolo, o distrair você com uma chuchinha na cabeça, te dar um brinquedo na mão, um carrinho para você brincar com ele, ele está trazendo ali a leveza para a sua vida. Ele está tirando de você aquele problema, aquele pensamento que não sai, que fica martelando do problema que você está levando com você já faz algum tempo. Então, o erê, de uma forma inocente, ele vai tirando isso e vai transmutando a sua energia para que você fique mais alegre, para que você fique mais suscetível a boas energias a partir do passe daquela entidade. Eles tratam, em sua maioria, casos com crianças, então é muito comum a gente ver no terreiro, seja de candomblé ou de um bando, é pedir para essas entidades para cuidar do filho, para olhar o filho que está muito bagunceiro ou então que está dando trabalho na escola, que não está comendo direito. Então, eles são bastante acionados nessa questão para confidências também, mas eles não fazem o mal, não adianta pedir para o erê fazer alguma coisa ruim, ele nunca vai fazer, ele vai sempre fazer o bem. Então, é uma entidade que não tem esse lado aí, de eu vou te dar um brinquedo e você vai prejudicar alguém, jamais o erê vai fazer isso, assim como todas as entidades de lei que trabalham dentro do ritual da Umbanda e seguem a lei da Umbanda, eles não fazem o mal de forma alguma. É uma falange de espíritos que tem bastante vontade de ficar em terra, então quando o erê vem, ele não gosta de ir embora, mesmo que ele tenha ficado bastante tempo incorporado. e na maioria das vezes, principalmente, aí a gente falando dentro do terreiro de Umbanda, as crianças elas são regidas pelos pretos velhos, então, normalmente, o preto velho fica um preto velho para cuidar dos erês, é como se fosse um avô cuidando das crianças, só que o avô ele tem a mão um pouquinho mais leve, então ele deixa ele brincar bastante, só que quando é para falar sério, ele fala sério e o erê vai escutar, vai seguir aquilo que o vovô está falando, eles gostam de brincar, mas tem um enorme respeito pelos pretos velhos, então eles não, quando um preto velho fala para o erê como ele deve agir, se ele precisa parar de fazer a bagunça dele ali, o erê vai escutar, não vai desobedecer aquela ordem direta, porque eles têm essa hierarquia muito fixada, então, o preto velho, o vovô, a vovó, é a entidade que mais velha vai comandar ali, agir, enquanto os erês estão em terra, né, os pedidos que a gente faz para erê, vou dizer que assim, tipo, praticamente 100% deles vão ser atendidos, a não ser que seja alguma coisa que realmente não esteja no seu caminho, e vão ser atendidos com bastante velocidade, né, principalmente porque ele gosta muito de ganhar doce, bala, não é que ele faz pela troca, mas como a gente promete, ele gosta de ganhar aquilo, ele vai fazer o mais rápido possível, ele vai agir o mais rápido possível, porém, entretanto, é muito importante que a gente saiba que se você prometer uma coisa para uma criança, né, incorporada, para um erê, não deixe de cumprir, não deixe de cumprir, porque assim, tal qual uma criança, ele vai fazer pirraça na sua vida, tá, ele não vai destruir nada do que ele te deu, mas assim, você vai perceber que você está devendo alguma coisa, ele vai deixar claro para você que você fez uma promessa para ele e que você não está cumprindo essa promessa, então, muito importante esse conhecimento de que assim, foi lá, conversou com o erê, falou o que queria falar, não deixa de cumprir com aquilo que você prometeu para ele, né, normalmente a gente protege o que? Promete o que? saco de bala, um doce, um doce que o erê goste, né, uma cocada, o meu, por exemplo, gosta muito de paçoca, que ele fala pachocha, então, não deixe de levar, isso já aconteceu com o meu erê, foi muito chato, porque o Ofá, ele quase não, não chora, e nesse dia ele ficou muito bravo e até chorou porque prometeram levar uma, o doce dele, né, que é a paçoca, e não levou, e aí, como a pessoa tinha prometido que ia levar uma caixa para não ter muito doce lá, porque senão ele come tudo, eu deixei de levar também, chegou na hora, a pessoa esqueceu de levar, e aí ele ficou muito, 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 muito chateado com essa situação, né, e os erês, assim, eles aprontam absurdamente, por exemplo, quando eles querem ganhar alguma coisa, eles tendem a nos mostrar essa coisa, tipo, reiteradas vezes, por várias e várias vezes, até que a gente entenda que aquilo é dele e que ele quer aquilo para ele, né, eu tenho uma história bem legal que é com a criança que a minha esposa incorporava, na época que a gente só namorava, né, a Camilinha, ela simplesmente queria ganhar uma boneca, eu falei, na verdade, quando eu encontrei a primeira vez a Camilinha, que eu fui no terreiro, que ela veio, ela me abraçou, falou que gostava de mim, e eu falei que eu ia entregar, que eu ia dar para ela uma boneca, e ela falou assim, mas eu quero uma boneca parecida comigo, eu falei, tudo bem, vou te dar uma boneca, e aí, faltando dois dias para eu rever a Camilinha, eu ia de novo numa gira onde ela ia vir, eu estava andando pelo shopping, e eu não estava nem procurando a boneca dela, e aí, assim, a chance de eu ter visto aquela boneca era uma em um milhão, eu estava pelo corredor, a loja estava bem do outro lado do shopping, eu virei a cabeça e vi uma boneca, que era exatamente a Camilinha, e era de um tamanho assim, bem gigantesco da boneca, e aí, eu fui lá, praticamente empurrado, eu senti como se ela estivesse segurando a minha mão e correndo para dentro da loja, para pegar a boneca, e o mais, assim, o mais legal de tudo, eu cheguei na porta da loja, na entrada, era uma loja evangélica, e era uma bonequinha que estava com uma, com um macacãozinho escrito Jesus te ama na frente, eu amo Jesus na frente, só que assim, a Camilinha deixou claro que o macacão não era dela, que era só a boneca que era para ser, que era dela, e aí a gente trocou, colocou um vestidinho na boneca depois, mas era a boneca dela, e foi muito engraçado o jeito que eu encontrei a boneca, porque eu não estava nem procurando. quais são os elementos que o Ere costuma utilizar para trabalhar, assim como todos os outros guias, ele vai ter os elementos dele, então, o Ere usa a chupeta, os brinquedos, então, por exemplo, o meu Ere, ele tem o arco e flecha, alguns Eres de Ogum possuem espadinhas, então, boneca, laço de cabelo, carrinho, bola, tudo isso, todos os brinquedos de Ere são, na verdade, ferramentas de trabalho para eles ali dentro do ritual. E a oferenda que a gente pode passar para Ere é doce, bastante doce, fruta, e no canumblé, principalmente no canumblé, o Ere come caruru, que é uma comida feita com frango e quiabo. Os Eres gostam bastante de caruru no canumblé. Certo? Essa é um pouquinho da história dos Eres, um pouquinho de fundamento aí para vocês, Eres e crianças da Umbanda. E eu vou cantar um ponto agora também, mais um ponto da minha autoria para sempre estar cantando um ponto nessa série falando sobre as entidades. Saravá os Eres, saravá as crianças da Umbanda, Eu sou bem pequenininha, presentinho de Oxum, eu sou bem da boazinha e não faço mal nenhum, minha casa é a cachoeira, lá que eu sempre vou brincar, eu ajudo minha mãezinha quando é pra trabalhar, eu não corro no terreiro, brinco com as abelhinhas, mãezinha quando me vê sempre me chama de melzinha, eu brinco de faz, de conta, pega, pega e esconder, mas eu choro e tapo os olhos se não gosto de você. Saravá, Melzinha! É isso aí pessoal, vou ficando por aqui, esse foi mais um Falando em Umbanda, espero que vocês todos tenham gostado, não esqueçam de seguir as minhas redes sociais, arroba Henrique de Oxóssi, arroba CP Umbanda, arroba Vozes Dorum e arroba Rezadores de Oxóssi lá no Instagram, se inscrevam no canal Cantando pra Umbanda lá no YouTube, comprem o meu livro Filhos Dorum A Batalha Contra o Medo está disponível na Amazon pra Kindle e também um link pra comprar o livro físico na bio do meu do meu Instagram e pra quem tiver interessado o meu jogo de tarot também tem as informações e o link pra falar comigo na bio do meu Instagram. É isso aí, que os Eres tragam muita alegria, muita inocência, muita luz e que eles façam a gente entender que dentro da gente sempre tem uma criança e que ela precisa ser sempre trazida pra fora, que a gente não pode deixar de ser criança nunca, independente da idade que a gente tem. Muito axé e muita luz pra todos vocês. Até mais! Tantas batalhas venci Muitas ainda vão enfrentar Muitas vezes vou cair Mas sempre vou levantar Meu escudo é minha fé Espadorixá Tenho corpo fechado Nas esas do Jakutá Quando eu caí Pai Ogum me levantou Quando eu sofri Mãe Oxum me amparou Me vi perdido E o eixo veio me guiar Estava com fome E o chó se me ensinou Caçar Fui humilhado Mas Xangô me defendeu Fui perseguido E a consventos me escondeu Caí doente O mundo que me curou Estava sujo E o irmão já não me empanhou Eu vi a morte Mas Nanã lhe afastou Cuidou de mim E o meu pranto é lá Seguro Desesperado Vi minha fé vacilar Fui renovado Com as palavras de Oxalá Se eu fosse só Já não estaria aqui O meu orixá Me ajudou a persistir Na noite escura Na noite escura Nos caminhos Me guiou E na Umbanda Eu retribuo Seu amor Se eu fosse só Já não estaria aqui O meu orixá Me ajudou a persistir Na noite escura Nos caminhos Me guiou E na Umbanda Eu retribuo Seu amor Saravá Umbanda Saravá Umbanda Saravá Umbanda Saravá Umbanda Saravá Umbanda E aí